O dia 7 de dezembro, às horas 7 da noite, foi em meio a essa repetição proposital que ocorreu o lançamento da obra de Antônio Ragazzi. Aliás, Antônio, sete letras, Ragazzi, também. Mas o que há por trás desse número? Ele é versátil, bíblico, místico, cabalístico. É um número muito interessante. Os grandes filósofos já diziam que é um número sagrado e perfeito. A partir de um número, um livro. O Universo 7 foi concebido após 10 anos de estudos aprofundados sobre os números. Na obra, uma constatação. É o número 7, o mais frequente em nossas vidas. Para o jovem ilustrador, estreante com os livros, os números começam a deixar de ser uma incógnita. E não é que o número 7 esteve presente até durante o trabalho? Quando eu bati o olho, achei muito interessante a história. Toninho confiou no meu trabalho. Aí a gente começou um processo grande, de uns 7 meses, até conseguir terminar tudo certinho. Mas tudo deu tudo certo, graças a Deus. O trabalho ficou ótimo. E pelo jeito, a Gaze não está sozinha nas suas observações. Eu sou um amante do pitagorismo, tá certo? E também da geometria sagrada. Porque quando você analisa a natureza, você vai perceber nos seus mínimos detalhes que o número está presente. Tudo obedece a uma lei numérica. Quem conhece a obra acredita que ela será um ponto de partida para os leitores seguirem sua própria busca pelos significados dos números. Os filósofos, Pitágoras já dizia, por exemplo, que tudo é número. Então eu acho que realmente o ser humano, ele entrou numa fase de automação do que são os números na nossa vida. Então com certeza eu acho que uma obra dessa mexe um pouquinho com o interior da gente e vai fazer as pessoas quererem prestar um pouco mais de atenção nos números. Para o autor, não resta dúvida. O número 7 é o número de sorte. Por esse movimento, por esse privilégio que eu estou tendo hoje de tantas pessoas vindo aqui no lançamento do livro, eu digo para você, o número 7 realmente está mudando a minha vida. Música 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 Música